Oi, 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 todo mundo está me vendo? Silvano Silva aqui, agora são 14 horas e 32 minutos. Eu nunca entrei no ar tão tarde para apresentar o dia a dia da política como eu estou entrando no ar agora. Hoje eu tive muitas coisas, coisas pessoais, coisas de família, muitas coisas mesmo que eu estava fazendo, então por isso só estou conseguindo entrar no ar com vocês agora, nesse horário. Ok? Então amanhã toda não consegui entrar no ar para trazer para vocês o dia a dia da política, mas vamos que vamos e vamos passar para vocês as informações que eu sempre estou passando para vocês. Hoje dia 14 de fevereiro de 2019, agora são 16 horas e 30 minutos e eu queria passar para vocês aqui algumas informações que estão na mídia, estão passando e eu quero passar aqui para vocês a minha opinião. Como vocês pensam, eu estou no carro, não sei se o áudio está chegando bom para vocês, se o som está chegando com qualidade para vocês, se alguém, se o áudio está chegando com qualidade, me avisa aí, me dá informação, Silvano, o áudio está bom, para mim já senti que o áudio está bom e prossegui. Mas boa tarde a todos vocês, geralmente no dia a dia da política eu dou bom dia, né? Porque é cedo, mas hoje estou passando o dia a dia da política bem tarde. Tamo junto, Jonathan Ferreira, me confirma aí se o áudio está bom. Diz assim, o áudio está bom, estou te ouvindo bem, aí eu já vou sentir paz para dar prosseguimento aqui. Vamos lá, meu povo, o áudio está bom? Deixa eu ver aqui. Então, perfeito, então vamos dar prosseguimento aqui com vocês. Pessoal, como todos vocês ficaram sabendo, essa bomba aí do Bebiano, né? Explodiu a bomba do Bebiano, uma situação chata para o governo Bolsonaro, uma situação chata para todos nós. E com certeza eu ouvi muitas críticas ontem ao Carlos Bolsonaro, filho do Bolsonaro, dizendo que ele tomou uma atitude que ele não deveria tomar, que ele deveria ter deixado quieto, o que estava acontecendo, que deveria ter sido agavada a roupa suja dentro de casa. Mas aí eu fiquei analisando, pensando, moendo e remoendo a questão, antes de vir aqui à tona e dar para vocês a minha opinião sobre este caso. E dizer para vocês o que eu acho sobre isso daí. Então, o Carlos Bolsonaro nessa questão estava certo ou estava errado? Então, vou passar para vocês. A minha opinião é que o Carlos Bolsonaro foi correto nessa atitude que ele teve em denunciar a mentira do Gustavo Bebiano, ministro, ou melhor, ministro, né? Que é tido como ministro, da Secretaria-Geral do governo. Então, eu quero dizer para vocês por que considero que o Carlos Bolsonaro fez o correto. porque o Bebiano, explodiu uma bomba na mão do Bebiano dentro do partido. Essa situação do Garanja, de um candidato Garanja, que recebeu um valor altíssimo, né? E o Bebiano, em vez de pegar essa situação, porque ele tinha que pegar essa situação e deixar o mais longe possível do presidente Bolsonaro, visto os ataques que o governo tem recebido e são contínuos, porque existe... Eu tenho avisado para todo mundo. Pessoal, eu tenho um grupo de WhatsApp que vocês sabem muito bem. Algumas pessoas que estão me vendo aí agora estão nos grupos de WhatsApp comigo. E nos grupos de WhatsApp tem gente que diz assim para mim, Silvano, me dá a sua opinião sobre isso. O que é que eu devo pensar? O que é que eu devo fazer? E eu digo, cuidado com o que vocês estão vendo. Principalmente no UOL, principalmente na Folha, principalmente no Estadão. Cuidado com o que vocês estão vendo. E ultimamente não dá para confiar em ninguém. Globo.com não dá para confiar em ninguém, porque toda hora sai mentira contra o governo Bolsonaro. Eu mesmo que estou sempre fazendo vídeo para vocês, eu fico com medo de pegar uma notícia e sair comentando e depois descobrir que é uma fake news, ou é uma criação, ou é uma mentira. Então hoje em dia eu estou com o pé atrás em pegar uma notícia hoje no Brasil e postar para vocês comentarem qualquer coisa sobre o governo Bolsonaro, porque é uma guerra aberta da mídia contra o governo Bolsonaro, pessoal. Mas essa questão do Bebiano, o que acontece? Foi fato, explodiu uma bomba. Explodiu uma bomba lá de um deputado laranja que pegou dinheiro. E essa questão, observe bem, o Bebiano, no período, era presidente do partido. Presidente do partido. Isso aconteceu, se eu não me engano, no diretório de Pernambuco. Então ele poderia dizer que isso aí estava envolvido diretamente no diretório de Pernambuco. O Bebiano já disse que não teve culpa, porque isso aí foi outra questão. Porém, está na cara que ele teve envolvimento, sim. Agora, independente se ele tem culpa ou se ele não tem culpa, qual deveria ser o posicionamento do Bebiano? Qual deveria ser a atitude do Bebiano? E no meu entender foi isso que revoltou o cargo de Bolsonaro. O Bebiano, em vez de pegar essa situação e afastar do governo, pegar essa situação e dizer Gente, isso aqui é uma coisa do partido. Eu vou resolver dentro do partido. Se alguém cometer algum erro, eu vou caçar essa pessoa, vou ver o que aconteceu, vou resolver dentro do partido e acabou. Não, o que o Bebiano fez? Ele tentou se esconder atrás do Bolsonaro. Entendeu a questão? O Bebiano tentou pegar uma coisa que aconteceu dentro do partido e tentou levar pra dentro do governo. Em vez de ele pegar isso e tirar do governo e resolver dentro do PSL, resolver dentro do partido. Ele pega e leva pra dentro do governo. E pra piorar a situação, diante da mídia, né, conversando com o pessoal da mídia, ele chega e diz, olha, eu hoje mesmo, eu não estou rachado com o Bolsonaro, não. Nós estamos tão bem, tão bem eu com o Bolsonaro, que hoje mesmo nós conversamos três vezes. Quando ele disse, conversamos três vezes, ele quis passar a entender que mesmo algo errado acontecendo dentro do partido, o Bolsonaro não estava apoiando. Ele quis dizer que o governo estava do seu lado, para tipo tentar dizer que a federal não ia atrás dele, que não ia acontecer nada ruim. Então essa situação, de em vez de ele afastar a situação do governo e trazer pra dentro do governo, isso aí revoltou o Carlos Bolsonaro. Aí o Carlos Bolsonaro pegou e disse, não, calma aí. Ele não conversou com meu pai, porque meu pai não conversou com ninguém, meu pai de manhã disse que não conversou com ninguém. Então o que o Carlos Bolsonaro fez? Pegou o áudio, no momento, acredito eu, vamos lá, pessoal, no momento de revolta, no momento de revolta, por ver que ele deveria pegar essa situação e afastar do governo, ele pega a situação e traz pro governo, envolve o nome do Bolsonaro, ainda mais ainda no meio, o cara no hospital, pessoal, se recuperando de uma cirurgia. Calma aí, o Bebiano não pensou, Bebiano não teve a calma, ele agiu de forma errada. Ele agiu de forma errada. Então, quando ele fez isso aí, o próprio Bolsonaro ficou revoltado. Como vocês viram ontem, na entrevista que o Bolsonaro concedeu à Record, Bolsonaro deixou bem patente, Bebiano mentiu. Bolsonaro disse, ele mentiu, eu não conversei com ele. E se ele errou em alguma coisa, vai ser apurado. E o próprio Bolsonaro disse, já avisei a federal pra apurar, pra ir atrás. O Moro deu um pronunciamento quase agora, dizendo o seguinte, o presidente já disse, nós vamos apurar. E se realmente acontecer alguma coisa, o Bebiano será afastado. Será afastado, no termo bom, né? Na verdade, o Bebiano será demitido. Só que o Bebiano disse que ele não tem culpa de nada. Não, eu não tenho culpa. Eu não errei, isso é ir lá pra dentro. Então, eu não vou me demitir porque eu estou correto. Então, o Bebiano acha que se ele se demitir, vai ser uma confissão de culpa. Então, certamente, vai ter algumas análises ainda. Vão tentar verificar quem são os verdadeiros culpados dessa situação, para depois tomar uma decisão. Se o Bebiano vai ser demitido do cargo de ministro, ou se ele vai continuar. Mas diante dessa atrapalhada que o Bebiano fez. Ele sendo culpado ou não, ele agiu como culpado. Olha aqui pra mim, escute o que eu vou dizer pra vocês. O Bebiano, sendo culpado ou não, ele agiu como culpado. E agora, à tarde, ele acabou de soltar uma... Ele acabou de soltar uma nota pra imprensa, dizendo que ele está... Dizendo que ele está... Como que ele disse? Ele está decepcionado com o Bolsonaro. Ele está decepcionado com o Bolsonaro. Como que ele está decepcionado? O cara bota o Bolsonaro num fogo. Envolve o governo numa confusão que não deveria ter envolvido. O Bolsonaro, pra tentar livrar o nome do governo, o nome do Bolsonaro, o nome de tudo que ele está tentando fazer. Porque ele precisa estar com o nome limpo para conseguir apoio no Congresso e para votar. E ele tem o nome limpo. O cara tenta sujar o nome do Bolsonaro. Dizer que o Bolsonaro estava encobrindo, estava apoiando. Ou seja, e ele vai ficar ainda decepcionado com o Bolsonaro? O Bolsonaro que tem que dar decepcionado com o Bebiano. Por ele ter uma atitude dessa que demonstra que ele não tem tanta maturidade política. Tanto preparo político pra aguentar uma bordoada dessa. Então, meu povo, eu deixo isso aí pra vocês, o meu comentário. Acho que o Bebiano errou nessa questão. Então, independentemente se o Bebiano é culpado ou não, se vai ser comprovado que ele é culpado ou não, ele agiu como culpado. E aí, ontem, eu vi a mídia comentando, essa mídia é muito suja. A mídia é muito suja. Cuidado que essa mídia é suja. O Bolsonaro, na entrevista que ele deu pra Record, ele disse que tentaram envolver o nome do Bolsonaro e do Morão numa confusão. Dizer que os generais estavam apoiando o Morão e queriam que o Bolsonaro entregasse a presidência para o Morão enquanto ele estivesse no hospital. E o Bolsonaro disse que isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu nenhuma confusão, nunca aconteceu nenhuma briga, não teve nenhum geral se pronunciando, dizendo que a presidência ficasse com o Morão enquanto o Bolsonaro estivesse fazendo a cirurgia. Então, o Bolsonaro disse que isso é mentira da imprensa. Isso nunca aconteceu. Aí, o que que acontece? A mídia, hoje de manhã, a maioria dos jornais disseram assim. Disseram que o Bolsonaro mandou um recado duro para o Bebiano e mandou também um recado para o Morão. E isso não aconteceu. O Bolsonaro não mandou nenhum recado para o Morão. O Bolsonaro só disse que não aconteceu o que a imprensa disse. Ok? Não aconteceu o que a imprensa disse. Então, deixa aí meu parecer para vocês sobre o Bebiano, deixa aí meu parecer para vocês sobre essa situação do Morão. Agora, quero comentar com vocês sobre o STF. O STF já iniciou novamente o julgamento. Esse julgamento da questão do movimento LGBT, que querem direitos especiais, que querem serem tratados como super-humanos diante da raça humana, porque todos os direitos que cobrem os homossexuais já estão muito bem degneados dentro da Constituição. Ok? Então, todos os direitos sobre questão de se alguém o atacar, se alguém os perseguir. Então, agora eles estão com essa batalha aí de tornar a homofobia crime de racismo. Só que continua aquela batalha. O que é homofobia? Você sabe o que é homofobia? Tem muita gente que está me acusando de homofobia, porque ontem eu soltei um vídeo comentando que eu não concordo que o STF trate sobre essa questão dos homossexuais, porque isso tem que ser tratado no Congresso e não no STF. Aí um monte de homossexuais me chamaram de gay e disseram, ó, esse teu cabelinho aí está parecendo cabelo de gay. Você parece uma bichona. Começaram a me atacar, fique à vontade para me atacar. Não estou nem aí. Eu estou em paz com o meu cabelo, com o meu penteado, com a minha barba. Eu estou em paz com tudo isso. Não tem esse negócio de ficar dizendo que porque eu estou com um corte de cabelo diferente. Não adianta essas bobeiras para cima de mim. Mas aí ficaram dizendo, cara, você deve ser gay para atacar os gays. Deixa os gays em paz. Primeiro que eu não ataquei os gays. Eu só disse que não é o STF que deve julgar essa questão. Quem deve julgar é o Congresso. Isso não é mérito do STF e eu deixei isso muito bem explicado ontem no vídeo que eu fiz. Mas eu já quero passar para vocês um parecer. Essa situação do STF não será resolvida hoje. Muito provavelmente vai abrir um pedido de vista. Essa questão vai demorar, demorar, demorar. E no final, se o STF tiver juízo na cabeça, eles não vão se envolver nessa questão do pedido dos homossexuais. Isso aí vai voltar para o Congresso porque é correto. E como eu disse para vocês, e é o título do dia a dia da política de ontem, STF usurpador, porque eles estão usurpando funções que não lhe cabem dentro da Constituição. Por causa da questão da separação, independência dos poderes, da harmonia dos poderes. Quem tem a função de criar leis e tratar de leis é o Congresso. Agora, quem tem a função de fazer cumprir as leis é o Judiciário, ok? É o STF, a instância mais alta dentro do Judiciário. Então, pessoal, como eu disse para vocês, para mim essa situação do movimento homossexuais, com todo respeito, eu tenho vários amigos homossexuais que não concordam com esse projeto dentro do STF. Tem vários homossexuais que chegaram para mim e disseram o seguinte, Silvano, vou confessar o negócio aqui para você. Eles disseram para mim, vou confessar o negócio aqui para você. Essa ação aí do movimento LGBT não é em defesa dos homossexuais, porque já existe uma defesa dos homossexuais dentro da Constituição. Esse negócio que eles estão fazendo aí é uma perseguição religiosa. Eles estão querendo cercear os pastores que comentam qualquer coisa contra homossexuais. Então, eles estão querendo perseguir outros grupos que dizem qualquer coisa. Então, não é em defesa dos homossexuais, porque os homossexuais já são defendidos dentro da Constituição, ok? Então, vários homossexuais disseram para mim que não concordam com isso. Não concordam com isso, né? Então, eu deixo para vocês aí que isso aí é uma coisa que vai rodar, vai rodar, vai rodar. E no final, no meu entender, não vai dar em nada, porque se o STF tiver juízo, não vai se meter nessa questão. Se tiver juízo, porque não é função para eles. Ok, pessoal? Então, gente, eu deixo aí para vocês essas matérias de hoje. Desculpem estar tão tarde aqui com vocês, porque hoje muita coisa. Hoje eu tive mais uma audiência, né? Como vocês sabem, eu tenho um monte de processos aí para resolver. Tem muita gente que quer ser youtuber, né? Muita gente que quer ser youtuber. Quer ser youtuber, quer vir aqui e dar, mas fique sabendo uma coisa. Tudo que vocês fazem um vídeo e abrem a boca e comentam, tem processo nas costas, né? Então, não é só fazer vídeo, ter um monte de visualização e ganhar dinheiro, não. Não esqueça que depois vem um processozinho para você responder. Eu estou aqui comentando isso sobre os homossexuais, daqui a pouco tem alguns homossexuais me processando. Então, é processo em cima de processo, meu povo. Então, vamos que vamos. Pessoal, eu vou comentar com vocês aqui as matérias mais comentadas do Twitter. Vamos lá, então. Trend tópico do Twitter. Primeiro assunto mais comentado do Twitter. Somos todo pavese. Isso aqui eu não entendi. Pavese. Somos todo pavese. Eu não peguei esse assunto até porque eu estou na correria. Entendo o caso, Paulinho Pavese, uma criança de 10 anos, sofre um acidente em casa e é levado ao hospital público e os médicos, então, forjam exames falsos para indicar traumatismo craniano grave e seguido de morte cerebral com o objetivo de remover os órgãos da criança. Meu Deus do céu. Uma criança de 10 anos sofre um acidente em casa e é levado ao hospital público. Os médicos, então, forjam. Exame. O que é isso, gente? Gente, esse aqui é o assunto mais comentado do Twitter agora, comentando médicos suspeitos. Aqui, ó. Isso aqui é um negócio sério, hein? Médicos suspeitos de comandar, olha aí, ó. Máfia dos órgãos. Pegando crianças e pessoas que vão até os médicos com uma situação básica, forjam o galdo que aconteceu uma coisa pior para arrancar órgãos e vender. Gente, é o número um, o assunto mais comentado agora do Twitter. Meu Deus do céu, hein? Eu não tinha visto essa situação não, é que eu vou dar uma olhada direitinho aqui. Vamos continuar aqui. Segundo assunto mais comentado do Twitter. Celso de Mello. Aí entra aí para a questão do STF, o julgamento do negócio da criminalização da homofobia. Está aqui, ó. STF volta a discutir criminalização da homofobia. O Supremo volta nesta quinta a discutir se o Congresso tem sido omisso ao não criminalizar homofobia e transfobia. A Corte julga uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão do PPS e o mandato de injução da Associação Brasileira de Gays, Lésbica, Transexuais. No primeiro dia do julgamento, advogados sustentaram suas posições na tribuna. Nessa quinta, Celso de Mello foi o primeiro a votar. Eu não vi aqui o voto do Celso de Mello, mas está dizendo aqui o seguinte, olha. Uma nota do STF. O ministro Celso de Mello rejeitou a possibilidade, por via judicial, tipificar o crime de homofobia. Ele observou que, em matéria penal, prevalece o postulado da reserva constitucional absoluta da lei. Ou seja, só o parlamento pode aprovar leis tipificando crimes e impondo penas. Aê, Celso de Mello! Enfim, fazendo alguma coisa que me agrada, que agrada o povo do Brasil. Então, Celso de Mello rejeitou a lei imposta pelo grupo LGBT e pelo PPS. Mas a votação continua, essa votação não vai terminar hoje. Certamente vai ter pedido de vista. Mas o Celso de Mello, se eu não me engano, era o regator da questão da omissão. Sobre a questão da omissão, é uma coisa tão boba. Pois eles querem determinar que o Congresso tenha um prazo para fazer o julgamento. O Congresso não tem. O Congresso vai julgar segundo as suas prioridades. Então, essa questão de votar por omissão do PPS, isso é uma bestialidade. E o PPS e os grupos que entraram com essa ação são um bando de animais, imbecis jurídicos, para entrar com essa questão. O Congresso vota quando quiser e quando tiver apoio para essa questão entrar em votação. Se não entrou em votação é porque o movimento LGBT não teve apoio necessário. Como eu disse isso aqui ontem para vocês, para uma coisa ser votada no Congresso, precisa ter voto. Se não teve voto, não foi e ponto final. Pessoal, outro assunto aqui, terceiro assunto mais comentado do Twitter hoje foi esse aqui. Olha aí que eu comentei com vocês agora. Foi o caso do... deixa eu ver se abre aí para vocês. O caso do Gustavo Bebiano. O assunto mais comentado, o terceiro assunto. Está aqui, Gustavo Bebiano afirma que não pretende pedir demissão. Não pretende pedir demissão. Aí comentou que está decepcionado com o Bolsonaro e não vai pedir demissão. E aí, o que vocês acham? Ele não vai pedir demissão, mas provavelmente, se for comprovado sua participação em alguma coisa, ele vai ser demitido. Eu acho que, na verdade, o governo do nosso presidente, capitão Jair Bolsonaro, já está vendo aí a questão de o demitir. Ok? De o demitir. Mas Bolsonaro com certeza está esperando vir algumas bases na sua mão para fazer uma demissão com comprovação. Ok? Vamos lá. Continuando aqui com vocês, vamos para os assuntos mais comentados agora do UOL. Eu gosto de comentar os assuntos mais comentados do UOL, que é bom que eu dou alguma bordoada no UOL aqui. Pessoal, vai deixando a curtida aí nesse vídeo, vai compartilhando aí com seus amigos. Vamos juntos aqui. Assuntos mais comentados do UOL agora, nesse momento aqui para vocês. Vamos lá. Primeiro assunto mais comentado do UOL. Olha aqui. Sobre as candidaturas à garanja. Primeiro assunto, ata do PSL contradiz bebiano e o cita como responsável por repasse. Então, aqui o UOL está dizendo que a ata de dentro do PSL está dizendo que o bebiano é o responsável pelos repasses que foram para esse candidato à garanja. E aí, uma coisa envolvendo o bebiano. Será que ele pede demissão hoje ou ele vai esperar o Bolsonaro demitir? É, não sei também, né? E se isso aqui for mentira do UOL? E se for mentira? Não sei. Não dá para acreditar no UOL. Segunda informação do UOL aqui. De novo o governo. Crise no governo. Questão de bebiano não muda disposição para reforma, diz Major Olímpio. Então, Major Olímpio disse que isso não vai mudar. O governo vai continuar trabalhando. E terceiro assunto mais comentado. STF julga homofobia e está aqui, ó. Celso de Mello provoca a Damares e diz que biologia não determina gênero. Então, Celso de Mello... Eu não vi o discurso, tá, pessoal? Mas parece que ele deu uma bordoada aí na... Na Damares. Todo mundo quer atacar a Damares, né? Todo mundo quer atacar a Damares, mas graças a Deus, Damares está muito forte, está com muito apoio. E quanto mais atacam a Damares, mais ela cresce. Vamos continuando aqui. Agora, vamos agora para o Globo.com. Assuntos mais comentados do Globo.com. Primeiro, te capa aqui, ó. Maia, o Maia, né? Líder da Câmara sobre bebiano. Líderes de partido podem passar por isso. Estão dizendo que é uma coisa normal e corriqueira que acontece na vida de presidentes de partido. É o que o Maia disse, né? É, vamos ver o que vai dar aí. Segundo assunto de capa aqui do Globo.com. Ministro visita a Amazônia após receber críticas. Então, certamente, é o ministro do meio ambiente, né? E terceiro, corpo de Bibi Ferreira é levado para cremação, artista que morreu. Pessoal, deixo aí para vocês essas questões. Mas quero avisar para o pessoal aí que está me perguntando sobre Venezuela. Silvano, Venezuela, Venezuela. À noite, às 22 horas ou 22 horas e 30, fique antenado que eu estarei passando para vocês as principais informações sobre a Venezuela. Então, podem contar comigo que eu vou reunir todas as informações do dia e vou fazer um apanhado geral sobre Venezuela hoje. Então, deixo aí para vocês o meu parecer. Essa situação do movimento homossexual já começou a tomar as primeiras derrotas no STF. STF dizendo que não é o, pelo menos o Celso de Mega, que é o regator, que o STF não é o local para julgar essa questão e ainda mais determinar penas. Que essa questão tem que ir para o... Tem que ir para o Congresso. Fato que eu já defendi. E um monte de gente aí dizendo, me atacando, dizendo que o STF tinha que julgar isso sim. Mas não é função do STF. Está passando um carro aqui vizinho a eu. Então, pessoal, deixo para vocês as informações. E à noite, às 22 horas, às 22 horas, 22 e 30, estarei com vocês trazendo um apanhado de tudo o que aconteceu hoje na Venezuela e trabalhando mais algumas coisas que aconteceu no Brasil. Ok? Muito obrigado você, o carinho da sua audiência. Tenha aí um ótimo resto do dia. E até daqui a pouquinho à noite, ok? Um abraço, pessoal. Muito obrigado. Deixa eu botar um coraçãozinho aqui para vocês. Todos que ficaram comigo aqui ao vivo, olha. Olha um coraçãozinho aí para vocês. Obrigado. Não esqueça de curtir, não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça de compartilhar. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.